O meu pai me bateu, porque eu não dei aliscarico, o que vocês querem ver? Saque! O meu pai me bateu, porque eu não dei aliscarico, o que vocês querem ver? Saque! Uou! 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 Vai balar o meu saco! Uou! 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 E mais em três? Hoje eu vim com um semblante de cansado Na real é porque eu acho que eu estou cansado Porque eu tô cansado de vir aqui na P7 Mostrar que eu tô esforçado e perder pra um MC de tá ligado Então agora eu vou bater, cê tá entendendo Por isso que agora eu tô improvisando Cê não tá entendendo que eu tô te matando Vai ô panda, eu vou matar, vai embora rolando Vai perder pra um MC de tá ligado Tá ligado, morrer, eu vou te derrotar, seu fraco Olha você, você nunca entenderia, tá ligado? É uma maneira que eu mando rima Eu já vou pagando pra você Cê veio me matar Hoje você vai só se fuder O panda vem de longe Mandando com que fundo Minha rima tá ligada, tô mal no cú Aí, caralho, que punch foda O cara vem aqui e fala isso na roda Mas você tá ligado, você vai se fuder Você tá ligado, então faz um favor, desliga o PC Esse bagulho de tá ligado é doido Até o Gorro tá matando, tá ficando muito louco Eu gosto pra você, olha só Tá ligado, o Gorro tá me imitando agora Tô te imitando agora, eu com o seu fim Eu imito o bando, imito o MC ruim Por isso que agora ele é horrível, indescritível Pra eu te imitar eu tenho que ser sem nível Tem que ser sem nível, o bagulho é doido, tá ligado Você é apenas um babaão Olha ali pra você, olha que suporte, tá ligado O meu nível é em dobro Seu nível é em dobro, não percebeu que mesmo o dobro você não tem o meu Por isso que agora, mano, eu sou freguês Pra você ter o seu nível eu tenho que dividir o meu por três Tem que dividir por três, tá ligado Depois quando mata a gente tá, tá embaçado Eu já mato pra você, olha o Gorro tá ligado Hoje eu vou te matar até de manhã Salva de palma essa batalha, tropa Salva de palma, salva de palma Isso é... Isso é... Não, é brincadeira Vamos lá, quem começou foi o Gorro Quem acha que ele vai essa batalha? Um ponto e barulho Diferentemente que terminou, o ponto tá ligado Quem acha que o ponto ele vai essa batalha? Um ponto e barulho Por vocês, tá ligado Mas nada está perdido Tudo que vai? Comprar Tá botando a mãozinha, por favor, geral Falta o beat, homens Eu tô amigado Ei, vamos Uou, 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 uou Puto nunca vai, tem frente com o Proy Mata esse cara no Detroit Puto nunca vai, tem frente com o Proy Mata esse cara no Detroit E vem, uou, uou, uou E quem não fizer barulho, tá ligado Tô botando pra você que o Pada é semblante Botando pra você que não importa a minha ponte Eu tenho outro aviso de linguagem Mesmo assim vou te mostrando Sigo na disciplina Você nunca entenderia Mesmo assim você tá ligado Olha só como é que eu rimo o meu parceiro O Pada vai amar, afinal sou brasileiro Eu posso ter meu aviso, mas assim eu sou guerreiro Mano agora você tá entendendo que o meu flow incomoda Mano eu vou te expulsar da roda Cê sabe por que agora cê vira chacota É melhor ter um vício de linguagem do que chegar e ter viz sem droga Então agora eu vou bater, esse aqui é o critério Eu mando MC pro cemitério Porque tá ligado, tá ligado e gastação Eu vou te mostrar que hip hop também rima sério Eu tô vendo que você é um cara rima sério É me matar e me mandar pro cemitério Mas empurra é um zumbi, levanta o meu critério Tô tipo o Robin Hood, matar não é só paro O Robin Hood é um zumbi? Rapaziada, isso que eu entendi Por isso que eu te mato há meses Você é o primeiro zumbi na batalha que vai morrer duas vezes Ei, esse cara aqui é muito louco Se eu corro na terceira eu boto um entorno Essa aqui que é a verdade Eu mando no freestyle Na terceira rima eu mando minha punchline Na terceira, na terceira, na terceira vai embora Sua punchline por que não mandou agora? Por isso, mano, cê vai embora Não aprendeu o ditado Não deixo pra depois o que cê faz agora Deixo pra depois o que eu deixo pra lá Eu olho pra você, eu nem adiantar Eu já olho pra você e digo pra você Não vou gastar meu custo e pra quem eu quero mandar se fuder Você tá entendendo se não demanda No compromisso Vou ter o terceiro round com isso Na moral, na moral, na moral, na moral Quem quer terceiro round? Faz barulho! E quem quer terceiro round? Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Eu sempre não bato o foro como mesmo Geral tá uma piota, troca Geral, 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 geral Já percebeu? Eu sou meio exigente Geral, vamos pro alto, família Por favor, geral Todo mundo aqui, ó Aqui, ó Geral, 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 geral Salta o beat, ó Aí, rapaziada, vou declamar uma fofoca pra vocês Dizeram que a pesquete estão andando pelhão Vai me viar, vai, então prova Geral não dá não, não, geral Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah É que eu faço parte do rap Porque ele deixa sonhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se a escolha é sua, faça ela por você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E tem o ô, ô, ô Tem caralho, tem caralho Tem caralho, tem caralho Ô, 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 ô E eu começo nesse beat, vou matar esse MC Hoje o todo eu dei de longe pra mostrar como é que faz Afinal, a minha mente tá cansada lá em nada Por isso eu vou pra rua Pra mandar improvisada Enquanto eu tô mandando Meu caminho tá vai fingendo Afinal é uma bereta Que mata só no escorrente Você nunca entenderia Já tá rindo engatilhada Mesmo assim o meu grafite mandou em qualquer parada É por isso agora que o gorro te mata Realmente sua bereta mata Só que minha caleta salva É por isso que eu vou bater Cê tá entendendo que agora é o regime Mano, entenda Hit-Hop nunca vai ser crime Então para de falar de arma, cuzão É por isso o sol tomou com morra Quando você perder um dos amigos por arma Para de enaltecer essa porra Calma que sou eu ainda É por isso que eu vou te matar Cê prefere falar Tá ligado Me manda poesia Mas é que é muito fraco Tá ligado Mas pro céu Onde é que seu arrumado O pandão manda oração Afinal não tem perdão Minha rima é uma palavra Que não tem contradição Cê vai mandar pro céu, irmão Provoque seu cuzão Eu já nasci na túveis Que eu sou do alto do serrão Então para, seu cuzão Porque eu sou MC Você quer matar o gorro Mas nem eu mesmo consegui Parulho da batalha Isso é Isso é Isso é Então é brincadeira Cês tá ligado, né? Então vamos lá Quem começou Foi o panda Quem acha que ele levou essa batalha? Mão falta e barulhou Diferentemente Quem terminou foi o Gohan Quem acha que o Gohan Leva essa batalha? Mão falta e barulhou Gohan está na próxima fase Salva de palma pro panda E aí, família Na moral E aí, família Quando eu falo Segura aí Quando eu falo que O bagulho é uma Construção de todo mundo Tá ligado? Tá ligado O mando aqui, ó Semana retrasada Ele saiu lá de neves Ele não ia colar na batalha Só pra ligar a energia ali pra nós Essa semana também Ele fez o mesmo corre ali Tá ligado? E eu queria que cês fizessem Uma salva de palma pro panda Na humildade Tá ligado? Que o som tá rolando Que o som tá rolando É que o som tá rolando É que o som tá rolando Semana